As empresas estão sabendo lidar com essa riqueza que são os dados? É uma jornada, né? A gente escuta muito falar de jornada data-driven, né? Quer dizer, saber lidar com os dados para que eles possam apoiar na tomar decisão. O mundo cada vez mais dados, o IA agora que é a generativa, você está plugando mais informações. E o que é importante é que a governança desses dados seja uma base antes deles serem utilizados. Então, o dado vem desde a coleta, quer dizer, onde você vai coletar o dado, seja nos seus aplicativos, no seu sistema, nas suas soluções, ele precisa ser tratado. Precisa ter qualidade na origem quanto no tratamento, precisa entender quem vai ter acesso a esse dado e que dados vão ser disponibilizados, talvez tenha tipo de informações que você coleta que não necessariamente tem que estar disponível para as tomadas de decisões ou para um tipo de análise específica. Então, a governança de dados, que é a verificação de se está usando as melhores práticas de tratamento do dado, como que você faz a gestão da qualidade do dado, como é que você disponibiliza esse dado para quem, com segurança, faz parte da governança. Eu vou insistir na minha pergunta. As empresas estão conscientes que isso é necessário e elas já estão fazendo ou ainda é aquela coisa, meu dado está aqui, eu não sei como mexer com isso? Eu acho que muitas empresas, sim. Certamente as empresas onde já tomam decisão baseada com dados, sim. Quando você pensa em jornada de dados, são níveis de maturidade. Geralmente, classifiquem em cinco níveis. Então, você tem empresas que ainda estão no início de descobrindo os seus dados e essas, sim, estão com o maior desafio, porque precisa de investimento, precisa de espaço para armazenamento, hardware para tratamento, ferramentas e equipe. Então, algumas estão lidando ainda com buscar investimentos para fazer o tratamento de dados. Algumas que já entendem isso, que estão no nível de maturidade mais alta, elas já têm equipes, têm ferramentas e elas só estão buscando que tipos de dores de negócio elas vão resolver um tratamento de dados. Mas depende de cada nível, Ana, depende de como o nível da empresa está. Você tem as empresas que estão no início, mas você tem as empresas que estão mais evoluídas. Mas onde entra a governança? A governança é fundamental. Como que uma empresa consegue estruturar uma governança de dados? O primeiro passo é você ter uma equipe, uma área que tenha pessoas que são dedicadas à governança. É um pouco difícil você falar, vou pegar o meu engenheiro de dados, vou fazer ele fazer governança ou o meu analista de sistemas. Então, é importante que, primeiro, dentro da cultura da empresa, a gente sabe que a mudança cultural é importante quando se trata com dados, é ter uma equipe dedicada para a governança que analise isso. E depois buscar melhores práticas e parceiros. A prova em Bratel é um parceiro. A gente tem hoje, nos nossos times, junto com a Global Hits, nós já temos equipes de governança. Nós ajudamos tanto a Claro, na área de governança de dados da Claro, como nós ajudamos outras empresas também, com profissionais, com práticas, com processos, para que ele possa se capacitar e capacitar as pessoas dele, implementar essas políticas e, dali para frente, com o time dele, conseguir seguir sozinho. A inteligência artificial não existe sem dado, especialmente sem um dado bem tratado. Como é essa relação da inteligência artificial nesse momento que é esse hype em torno da IA normal e da IA generativa? Você vê, a inteligência de dados, quando você pega a questão de IA, ela já tem a IA que é generativa, que é hoje a que a gente costuma bastante, que é de fazer perguntas, tem os GPTs aí que existem. Como você tem a inteligência artificial, que são os modelos, machine learning, são coisas avançadas. As duas dependem de muitos dados, de big datas, de grandes informações. Certamente a generativa é um pouco mais. Então, o importante é, se você também trouxer um dado que não tem a qualidade para uma IA generativa, seja que vai ser usada, talvez, num chatbot, com cliente, uma informação, ela não é bem tratada, não tem qualidade, não vai sair respostas boas que sejam realmente assertivas para aquele problema que o cliente está buscando. Então, mesmo quando você pensa em A, a base tem que ser a governança, a base tem que ser, vamos começar a entender o tipo de dado, quais dados eu vou levar para que essas IAs sejam utilizadas para as tomadas de decisões ou para as respostas que elas são perguntadas. Como o cliente da Embratel busca ter uma IA melhor? Você vê que aqui no nosso stand da Embratel, a gente trouxe vários cases específicos. Porque o IA é isso, né? Quando você pensa nessas novas soluções, está todo mundo buscando como que eu utilizo o IA para resolver alguma necessidade minha de negócio. E, às vezes, isso não tem pronto. O maior desafio na casa de IA é que não tem produtos e caixinhas de IA pronta. Não tem prateleira. Não tem prateleira. Você tem que entender aquele negócio e aí você vai construir essa informação, que é o que nós estamos fazendo aqui. Nós trouxemos vários cases de IA para levar para os clientes várias ideias, seja com acesso a documentos não estruturados, otimização de aplicativos, inteligência de chatbots, para justamente que os clientes possam ver isso daí e ter ideias. Puxa, isso daqui, de repente, essa solução aqui se encaixa bem, mas eu preciso personalizar um pouquinho mais. É esse que é o foco do IA. Mas o grande interesse, o que a gente tem mais conversado com os clientes na questão de dados e informação, hoje, sem dúvida, é a tendência de usar a inteligência artificial, não só aquela de machine learning, a tradicional, mas generativa também para ajudar no negócio. E aí A CIDADE NO BRASIL